E aí 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 Só que não é normal Porque Só que é Dili Té E aí Não é um jogo normal É Dili Té Vou lançar 2019 E aí 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 Aí E aí Depois E aí E aí E aí Mãe Fé rato. Isso aqui não é um país de melhor. Deixa eu ver. Esse é o baile. Vai ser a Cataluña, só que a Cataluña é uma angola. Engraçado, esses caras ficam só caindo na água antes do exercício. Ok, estamos no mapa de 1.400, 1.400 com a Ípia. Ok, vamos avessar a população. Você vai lá? Eu estou com 15 anos e nós tínhamos que nos prender lá com frequência, então eu não estava bem com o que é isso. Ai, aiude-te! Aiude-te! Vamos encarar aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Hoje vai ser aqui. Posso avançar se não tá, padre? Como é que se escreve um código? Não pode ser cheio, tem que ser nove exércitos, depois bota exércitos. Vamos aumentar aqui as fazendas, vez de quando. Vou bagunçar tudo aqui. Vou botar os pesos aqui. Vou botar os pesos aqui. Obrigado. 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 Agora eu vou mandar mais trabalho, que eu vou ter que manchar e fazer a mesma coisa. Isso aqui é de quê? É um homem. Que mulher? Que mulher? Eu moro aí perto, na casa, que que? Mora aí, né? Ei! Bota ali. Opa aí. Opa aí, ruim. Opa aí, ruim. Ei! Você vai ter que poupar? Não quero ir a poupar. Só aquele lado ali, tá bom. Tá igual. Tá igual. Ok, vamos construir. Vamos manter o exército aqui. Muita guerra afronta. Ok, vamos entrar em guerra. Muita guerra afronta. E aí Obrigado. 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 Tem... Tem o forcedo, tem o recome, só que o大家都 não matam o bicho. parece que ganha ao bicho caramba, sem excluir o fio ran, dengue. O jogador não começa o ano bem, mas depois do ano passado. O jogador, quando a bola chega e desfaz dela, não é melhor. Aí você vai vir para o Natal mesmo, né? Não quer ter o final? O final foi do vereador no Goiás, mas chegou no Vasco, uns golzinhos que acabaram. É, Luciano, aí vai viajar no Goiás, né? É com ele, Luiz Sartu, ele não é que o Vasco contratou ele. Lá no Goiás. Ah, tá bom. É prometo, né? Já não tomou, não renovou ainda. Já gostou. E o Dago não vai renovar, meu irmão. Não faz, não nem sei. Mas ela tem muito conhecida, esses conhecidos dela que... vem para cá, ela põe uma carona, eu sei, para vocês. A carona é aquela que os pessoal que ela passa a ficar mais barato. Eu não quero ser Mas se não, aí você tá errado Mas eu acho que é A parte é que tem lá Não quero me errar não Não vai pegar a bola pra mim O jogador pegou tudo pra mim Mas vai dar uma Vai dar uma olhada seco aqui Hummm Você vai voltar com a entração? Vai dar uma olhada seco A gente vai voltar com a entração Tem uma olhada seco E aí Não pode ver Não é replicalizando É, pode ser fácil, gente, se você não arrumar no... Minha nossa, cara, tem que terminar as provincias. O tamanho do mamur de sangue, o tamanho da provincias, mas estou ficando por aqui, valeu, tchau.